Mas homem, já terminamos o serviço aqui, vamos para o outro então, que nós temos que trabalhar, porque falta o outro ainda para acabar o minho. Caraca, homem, tu tinha karma aí, velho, nós terminamos aqui, pensa no serviço que ficou top, hein, Renan, vai vendo. Sim, ficou bem feito, galera, e o fim de decisão, rapaziada, puxou a grade aqui, mesma coisa que nada, galera. Então, mano, tá aprovado o fim de decisão, só que hoje, Sally, eu vou deixar você ir com ele hoje, mano, e eu vou para o quadtracking, pode ser, mano? Caraca, que coisa bacana, é bom que a gente vai testando os tratores, né, Renan, fica especial e é bom, mano. Mas, ô, a senhora tá boa, velho, como é que você tá hoje? Mano, eu tô tranquilo, eu tô suave, eu tô querendo trabalhar logo, porque eu não aguento mais, homem, vambora. Caraca, mano, simbora então, vai, vamos montar no fim de decisão aqui, já vou dobrar essa grade aqui. Olha o tamanho disso aqui, mano, em tempo de dobrar não demora, olha isso, mano. Pô, meu trator tá dançando a dança do Krell aqui, olha aqui pra você ver, mano. Eu tô no Krell, rapaz, essa música é antiga, hein, homem, vai aonde? Como é que é fácil com esses trator dançarinos do Farm 19, Renan, mas que tipo? Ah, mas é que eles estão alegres, né, mano, hoje chegou o grande dia aí de ir pro outro campo, porque esse aqui tá finalizado, né? Depois é só a gente chegar lá e picar bala no dono e pegar o dinheiro, pera, eu falei errado. É, ir lá e pegar o dinheiro, porque a gente terminou o serviço e a gente tem que receber, né, mano? É, mano, tu tinha carne que esse trator aí, velho, se estragar isso aí, nós vai pagar como? Aí, em vez de nós receber, Renan, é o homem que vai picar bala em nós. É verdade, é esse campo aqui, Stelly? Tem, ó, será que o trator vai subir isso aí, velho? Cara, eu não sei não, mano, mas a gente vai fazer o teste agora, galera, a gente vai fazer o teste agora. Vamos desloubrar aqui, homem? Vou te falar pra você, homem, se eu fosse o seu, eu tentava ir de lado, viu? Mano, eu vou subir aqui, rapaz, aqui não é quad de treque? Você vai subir? Quantos CV tem esse negócio aqui? 540 é isso mesmo? Vamos ver se tem 540. Mano, eu acho que tem mais que isso, Renan. Vou subir, homem, vou subir. Será que aguenta? Eita, nós, então hoje o extratorzão vai pegar até fogo no escapamento, mano. Vai ser trator no extremo. Vai, hoje vai voar até biela pro escapamento, mano. Hoje o negócio vai ser tenso aqui. Eita, nós, sei não, o surpreendizão vai dar conta, hein, Renan. No case ele é mais forte, tá ligado? Apesar que esse implemento aqui é mais leve, né? Vamos ver. Sim, mano, o casezão tá se peidando tudo aqui, galera. Tá 8 por hora, mano. Ih, rapaz, será que vai dar conta? É, homem, dar conta ele vai dar, tá ligado? Mas eu acho que se não vai fazer de lado, Renan. A gente vai otimizar o serviço, tá ligado? O tempo. Sim, mas eu vou fazer uma reedulação aqui, mano. Vou reedular o campo inteiro aqui, eu acho, hein, mano. Ah, vamos tentar, já que tá que vai, né? Mas nós estamos subindo às 7 por hora aqui, o bichão tá se peidando todo aqui. Como é que tá aí, mano? Eita, mano, só não pode ficar com dor de barriga, sabe? E fazer aquele negocinho. Não, aí não, meu. Tuta carne, tuta carne, rapaz. Que que é isso? Eita, nós. Eita, tá caindo pra seis. Tô falando com medo agora, hein? É, homem, vou te falar pra você, né? Você não deixa escapar pro tiro do acelerador aí, não? Ou então não mancha, porque se parar, nem não sai do lugar, hein? Ó, mas tá subindo, tá subindo. O importante é que importa. Tá subindo aqui, ó. Amanhã nós chegamos lá, tá ligado? Ou depois de amanhã, ou depois de um ano, mas nós chegamos lá. Chega, pô. O importante é chegar, velho. Vamos fundir o motor aqui do trator do dono, né? Do trator do dono, beleza. Dono da loja, né? É, mais ou menos isso aí, mano. Hoje nós estamos doidão, velho. Não, olha aqui, ó. Vamos fazer a curva aqui, então, galera. Que eu vou redoar esse campo aqui. Que eu acho que vai ficar um trabalho bem bacana se a gente redoar isso aqui, mano. Caraca, Renan, olha pra tua esquerda aí. Olha pra baixo dessa ribanceira, velho. Olha o tamanho desse morro, mano. Mano, sabe o que eu vejo aqui agora? Ah. Um valmetinho sem freio, mano. Sem dar partida, pegando a partida aqui, mano. Eita, nós. Você fala de valmetinho, você não viu o CBT ainda, mano. Você tá louco, homem. É muito, rapaz, é doideira demais. Pô, sabe uma colheitadeira que a gente tinha que pegar pra colher aqui, Renan? Eu acho que você ia gostar bastante. Qual? A STS que nós tinha na Fazenda Pedra Negra. Meu Deus do céu, que lá sem freio, mano. Não tem nem como, você vai parar lá no meio do que saco com aquilo lá, homem. É, mano, a galerinha que fala que CBT não tem freio, não viu a STS que nós temos na Fazenda. Na verdade, nós tinha, né? Nós tinha, porque nós comprou uma E790 nova. Zerada, galera. Zeradinha, mano. É, mano. Aquela lá, pra esse pensar, deu bom, velho. Aí, viu? Eu pensei que o campo era maior, homem. Parece não ser tão grande, não. É, com os maquinários desse tamanho aí, mano, o campo fica meio que pequeno mesmo, velho. Fica, mano. Ó, depois a gente fala o seguinte, então, já que ele tá pesando muito pro bruto aqui, a gente pega e faz em diagonal, acho que é assim que fala, né? Isso, seria diagonal, pela lateral também pode ser. A hora que você chegar lá embaixo, mano, a gente tenta ir voltando, tá ligado? Na lateral, então. Sim, beleza, mano. Acho que vai ficar uma falinha ali. Deixa eu jogar um pouco pra lá. É. É porque, tipo, se tu ficar forçando demais o trator aqui, além de fundir o trator do vizinho, né? E ficar sem dinheiro aqui, já tá devendo as cuecas. Aí não dá, não tem como, né? Não. Mano, eu vou fazer o seguinte, então, você já pode começar a subir desse aí, na verdade, diagonal, que daí eu vou fazer o quê? Vou emendar isso aqui lá na ponta do outro lá, tá? Não, mas pode ser pela lateral que você tá indo mesmo, tá ligado? Só que eu acho que pra diferenciar a gente não ficar se enroscando, eu vou dar a última volta pela lateral junto com você, tá ligado? E depois eu vou pegar na parte de cima, Renan. Pode ser, homem. Acho que fica interessante. Tamo indo aqui a 15 por hora, rapaz. E o quadtrack deu conta ali, subiu meio se peidando lá no topo. Mas o bichão aguentou a pancada, galera. Mas olha o tamanho do implemento também que tá atrás dele, né? Eita, mole, eu vou te falar pra você, Renan. Que trator espetacular esse Fendt aqui, mano. E o Caseyzão, o que você tem a falar dele? Cara, mano, é um trator muito grande e muito robusto, né, mano? Porque olha o tamanho disso aqui, galera. Não tem nem o que falar, né, mano? O motor disso aqui deve ser enorme, né? Ah, mano, o motorzão é grande, hein, mano? E esse tamanho desse implemento já tá doido a mim. Pô, imagina isso aí na vida real, Renan. A loucura que não deve ser. Nossa, isso deve ser muito... Mano, isso é louco. Muito apelão isso aqui, velho. Ah, vai ser, viu, mano? Mas deve ser muito bonito, cara. Meu sonho é um tratorzão desse gigante, Renan. Sim. Mano, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer aquele esqueminha lá. Eu vou indo e voltando ali. Cozitanga, mano. Eu tô subindo na parte de cima ali pra me pegar, como eu te falei, né? E eu acho que a gente se encontra ali embaixo daqui a pouco, mano. Beleza, mano, tranquilo. Eu vou pegar aqui, galera, enquanto o Stélio vai lá pra cima. Pra gente não ficar se peixando no outro aqui, né, mano? Porque senão um atrapalha o outro e acaba com o serviço não rendendo nada aqui. É, mano, desse jeito não tem jeito aí. Mano, deixa eu ver uma coisa aqui. Quanto que a gente pegou aqui, mano? O campo 5 já tá concluído e pegamos por 5 mil. E esse aqui por 3 mil é um valor, assim, não muito bom, mas vai fazer o que, né? É, uma coisa, você lembra que eu falei pra você, Renan? A gente não ia receber um valor tão alto, né? Apesar que, na vida real, isso seria muito bom pelo serviço rápido. Mas uma coisa boa, Renan, é a experiência que nós tá tendo com os trator, tá ligado? Poder usar uns bichos desse? Você é louco, mano. É, até porque a gente também tá testando os tratores, né? Pra gente poder tá pegando mais pra frente também. E saber qual que a gente pode pegar, né? É, só que tipo assim, Renan, já que você tá testando os trator, a gente tem que tomar cuidado pra não comprar esses trator na hora que a gente for comprar então, tá ligado? Porque senão vai tá tudo furado aí. Eu entendi a referência, tá, homi? E, mano, não, longe de mim, sem maldade. Você quer que eu desça aqui, homi? Você quer que eu vou lá na coletadeira e pegar o meu brinquedinho lá dentro lá? Eita, nós, que rebeldia é essa, homi? Tu tinha carne? É, então não mexe com quem tá quieto não, galera. Você sabe que aqui o Sargento Pimenta aqui é pra incorporar dois palitos, né? É, longe de mim, mexer com o Sargento Pimenta. Você acha que eu vou fazer essa ousadia, Renan? Eu não sou tão ousado. Imagina, homi, você não tá falando nada demais, né? Até porque você falou que eu vou furar o teto ali do trator, né? Nada demais isso aí. Nunca nem vi, mano. E se você não fala nada não, tá ligado? Porque é perigoso apanhar da Carol também. É sorte sua que ela não tá aqui escutando isso aí, homi. Você não sei, velho. Não. Eita, nós, mas longe de mim falar na maldade, pô. Você sabe que aqui é mente de anjo, sabe? Eita, rapaz. Ih, rapaz, não tá dando conta de virar aqui. Eita, pega. Tá patinando, galera. Olha o menino patinando. Mano, se eu não fosse subir com esse trator aqui, Renan, esse trator não saiu inteiro daqui hoje, mano. Não mesmo. Pô, ele tá indo de lado, Renan. Ele tá tipo assim. O implemento indo reto, ele meio que virando de lado, tá ligado? Deslizando, né? Isso, mano. Essa é a palavra certa. Você tá louco. Tá mesmo, mano? Você é louco. É, mas tá ficando um serviço bastante top, hein, Renan. Já já a gente acaba, pô. Já tô te vendo, ó. Pô, acho que mais uma passada. De cada um renunciar e ficava esse bebê. Sim, sim. Mano, até porque você falou que tá me vendo, né? A gente se vê todo dia aqui nessa fazenda, homem. O que você tá falando? É, fazer o quê, né, mano? Não, não. O homem tá, tá. Eu acho que eu tô bebendo umas ali, galera. Vamos ignorar isso aí. Porque eu acho que ele... Eu tô bebendo umas no meu bar, né? Pô, não conta pros outros não, mano. Se você contar pros outros aí vai complicar, sabe? Se o vizinho ficar sabendo que a gente tá dirigindo os trator dele meio tonto, né? Aí não complica o tonto. Meio? Eu acho que até é tudo, viu? Acho que não tá meio, não. Ah, desse jeito não tem jeito. Aí mais uma acaba, hein? Então, eu acho que o serviço tá ficando bacana pra quem tá tonto, né, Renan? Você não acha? Também acho. Ó, tô levando o resto aqui. Pega aquela coisinha que ficou ali atrás ali. Já era, mano. Acabou. Pegar na coisinha? Pera aí. Eu vou virar aqui e vou tentar pegar aquele restante ali pra fazer um serviço bonito, né? Apesar de parecer contrato concluído ali já. Sim. Mano, tem uma questão. Se a gente pegar o campo por 3 mil, quanto que é o aluguel? Mano, custa... Mano, a gente vai sair só com... Com mil e pou... Mano, dois mil e poucos reais aqui, véi. Minha, rapaz. Dois mil e sete e quatro, mano. Pensa bem pra tu ver, mano. Era aquele esquema que eu falei pra você da experiência, mas esse campo aqui, Renan. Nós não gastamos, sei lá, sete minutos neles, tá ligado? Pensou se na vida real, Renan, você pudesse ganhar sete mil reais em, sei lá, sete minutos? Sete, oito minutos? É, seria bem bastante, né? É, mano. Mas aí, mano, o que a gente vai fazer? Vai levar esse implemento na loja? Vamos deixar aqui pro dono se virar? Vamos guardar na fazenda? Como é que vai ser? Cara, vamos dar um pulo na loja rapidão lá. Vamos deixar lá pelo menos pro cara, né, mano? Pra ser gentil, né? Vamos dar um pulo? Beleza, então. Já vou dobrar isso aqui, mano. E vou acelerar o fendizão o máximo que pode. Você já pode ir acelerando que esse aí é mais lento, mano. É, isso daí eu tô ciente. Por isso que eu já desci no embalo a todo vapor aqui, rapaz. Porque o fendizão é muito rápido, galera. Vamos fazer corrida com o trator do vizinho, tá ligado? Fazer energia? Não, para, para com isso, homem. Chegar lá e ver que... Que não é ter que estragando o trator do patrão aí não tem como, né? Eita, não, longe de mim fazer isso, pô. Pô, mas esse fendizão aqui, ele corre bastante, velho. 63 por hora, né? Sim, mano, ele corre muito, velho. Até parece que o Veloso e Furioso, né? Eu falei uma coisa aqui que não faz muito sentido, sabe? Corre bastante, até porque correr pouquinho não existe, né? Mas tá bom, vambora. Olha isso, galera. Tô podendo aqui, né? Lá você vai, Elão. Lá você vai, Elão. Olha lá. É, Mava Onda. Agora ele não é ficar para trás. Isso que é bacana demais, né? A gente tem que colocar esse trator de fenda no... Como é que ele chama lá, velho? Jota Ceboso? Tá ligado? Ele faz trek. Jota Ceboso, beleza. Faz trek. É, ué. Aquele trator que ele estraga, sabe? Ele faz trek. Essa piadinha não pegou muito bem, não, viu? Mas, galera, é o seguinte. A gente vai levar esses tratores ali, tá? A gente vai deixar ali para o patrão. Vai receber também. Porque se ele não pagar, não vai sair no braço ali. Mentira. É, e espero que vocês tenham gostado. Desculpa com uma coisinha. Isso, o vídeo não ficou tão bom. Porque a gente, mano, eu e o Style, a gente tá meio que cansada, né, mano? Dá para vocês perceber o jeito que a gente tá aqui. Que a gente gravou uma maratona maluca de vídeo hoje. Mas amanhã, se Deus quiser, a gente tá recuperado e tamo de volta aí. Beleza? Fica com Deus. Um forte abraço. Fui!